Essa é a 1900, uma das pizzarias mais tradicionais de São Paulo, que é sem dúvidas uma das minhas favoritas onde como regularmente. Vamos na unidade dos Jardins, que tem um salão muito amplo e bonito, onde você pode até ver os pizzaiulos preparando as pizzas. O cardápio tem opções de entradas, pizzas clássicas e especiais da casa, além de sabores doces e sobremesas. Pedimos uns bons drinks enquanto aguardávamos essa deliciosa burrata, com geleia de alho negro, molho, pesto e manjericão. Estava simplesmente uma delícia. Mal terminamos e já chegou nossa pizza, meia peperoni e meia javali, que são meus sabores favoritos. As rodelas de peperoni são enormes na picança certa e a linguiça de javali é levíssima, muito saborosa, que todos deveriam experimentar. E se você acha que não dá pra melhorar, é porque você ainda não experimentou essa sobremesa magnífica deles, o cookie de panela. Delicioso biscoito com gotas de chocolate assado no forno a lenha, acompanhado de sorvete de creme e calda de chocolate. Simplesmente uma das melhores sobremesas que já comi na vida. Gostaram dessa dica? Siga um curto e compartilhe para mais dicas do IP.